olá amigos estamos aqui na construtora união hoje nossos clientes o emerson e atla eles que participaram assinar o contrato no mês passado na promoção balão da sorte e hoje eles estão aqui para estourar o balão para descobrir qual que vai ser o seu prêmio boa sorte para vocês e seja o que Deus quiser pode estourar pode abrir abre aí mostra o pessoal é um liquidificador muito bom é isso aí você que quer construir sua casa também participe das promoções mensalmente estamos lançando promoções brindes para você que quer construir sua casa nossa própria construtora união você sonha e nós realizamos